Mas o jogo na Arena da Baixada, e assim, antes de falar do time, de questões campo e bola, eu queria debater com vocês o seguinte, aproveita e anota aqui o código da gente na KTO e se inscreve lá. Eu acho que o Atlético tem dois campeonatos estaduais, eu acho que muda basicamente tudo, muda as dificuldades, muda o modo como a gente avalia, um campeonato é o campeonato na Baixada e outro campeonato são os jogos fora de casa, tirando o Koto que ali é um estádio realmente de Série A, querendo ou não é um estádio de Série A, independente da condição. O Atlético acaba de vir de um jogo onde ele joga num campo basicamente amador, num campo de society, não é nem um campo de grama sintética, é um campo de society, e ele consegue uma boa vitória, mas tem muita dificuldade ali. A dificuldade que eu levo mais em consideração não foi nem o São Joséense que impôs, sabe? A dificuldade que o Atlético mais teve foi em relação ao clima, a dificuldade que o Atlético mais teve foi em relação ao gramado. Então quando você vai jogar na Arena da Baixada, é um alívio, é um alívio técnico, podemos dizer assim. O Atlético pode desempenhar da melhor maneira possível o seu futebol, e eu acho isso foda, eu acho isso a condição mínima que o jogador deveria ter pra jogar um campeonato estadual. A gente sabe que o campeonato estadual tem suas limitações financeiras, vários clubes, a própria federação, só que é muito difícil a gente avaliar algumas movimentações num campo como aquele, é difícil a gente avaliar como o time se comporta, é quase uma discussão. Futebol do futuro, futebol do passado. O futebol do futuro com muito mais condição, então são jogos na Arena da Baixada com muito mais estrutura, com muito mais ferramenta. E o jogo do passado com muito menos tudo, né? A bola mais pesada e blá blá blá. Então é aquela discussão, Messi ou Pelé, né? O que vale mais? O que o Atlético consegue fazer em campos de menos estrutura ou o que o Atlético consegue fazer em campos de mais estrutura? Eu dou muito valor ao que o Atlético conseguiu fazer contra o São Gizense porque a condição não era fácil, sabe? Então, queria deixar só isso claro no começo do vídeo porque eu pensei nesses dois campeonatos estaduais. E eu separei alguns pontos pra gente debater aqui sobre o time, tá? Eu vou pedir pra você deixar o like, o like me ajuda muito, o like é muito importante. E eu acho que a gente começa no ponto de quem joga na zaga, né? Eu acho que a zaga do Atlético talvez seja a posição que a gente ainda tenha mais dúvida nesse começo de temporada. Zé Ivaldo joga, Matheus Felipe joga, Pedro Henrique joga, a certeza é que o Thiago Helena é titular. Quem vai ser esse companheiro do Thiago é o grande ponto. Ainda existe a expectativa pelo Kaique Rocha fechar e virar jogador do Atlético o mais rápido possível. Que é também um bom jogador, que também eu acho que é um jogador que pode somar. Em relação à zaga, eu acho que se o Zé jogar a terceira partida em seguida, é um indício muito forte ali que o Zé Ivaldo ganhou uma moral com o Paulo Thur. Mesmo dando alguns moles, mesmo tendo algumas falhas. Eu acho que o mais natural, e não o que eu faria, é a volta do Pedro Henrique. Mas eu acho que se o Zé atua, cara, é um recado muito claro. O Zé chegou bem fisicamente, ajudando mais na saída de bola, mais seguro. E o Zé Ivaldo hoje é titular do Atlético. Eu acho que essa sequência pode ser muito importante. O Atlético fecharia o caixão. Se o Zé atua no Atlético, ele fecha o caixão. Mas se atua contra o Azores, é um indicativo ali para o que o Pedro Henrique ficou para trás. Então, eu estou esperando o Pedro Henrique titular. Mas se for o Zé Ivaldo, eu acho que o recado é muito claro. Então, assim, eu iria de Bento. Eu daria uma oportunidade para o Madson. Queria ver o Kelvin bem no Atlético. Então, eu daria uma oportunidade para o Madson. Eu iria de Pedro Henrique, pensando no Zé Ivaldo titular no Atlético também, e Thiago Helena. Ou até quem sabe, Thiago Helena, até quem sabe, Zé Ivaldo e Pedro Henrique juntos. Aí já vai para a concorrência direta ali, que foi melhor, vai para o Clássico. E também tem outra questão importante. Se o Fernando vai assumir a lateral ou não vai, né? A gente teve um Fernando contra o São Joséense muito mais seguro. A gente teve um Fernando contra o São Joséense garantindo muito mais aquele lado esquerdo ali. Porque o Pedrinho, ele é uma eterna instabilidade. A gente está esperando uma atuação melhor do Pedrinho. A gente tem a expectativa em relação ao que o Pedrinho possa render mais. Mas o Pedrinho é essa eterna expectativa. O Pedrinho é esse eterno caso de o que a gente pode esperar desse moleque, sabe? Então, eu tenho minhas dúvidas aqui em relação a mais uma oportunidade do Pedrinho. Acho que o momento é do Fernando. É o que eu falo para vocês. O campo, ele fala com a gente, cara. E acho que o momento é do Fernando, mais seguro defensivamente, com menos chance de errar. O Pedrinho, ele está muito estável, cara. O Pedrinho, ele está muito inseguro, sabe? Então, eu acho que é um ponto importante a gente deixar claro isso. Que o Fernando hoje traz segurança. Lateral, tem que não comprometer. E o Fernando é o cara que não compromete o Pedrinho. O Pedrinho é o cara que compromete. No meio campo, acredito que a gente deva ter a volta do Fernandinho. Já ficou fora, né? E foi um jogo até um pouco traumático sem o Fernandinho em relação à movimentação dos volantes. Em relação à dinâmica dos volantes. Achei um jogo bem ruim de Alex Santana e Hugo Moura. Então, o Fernandinho é o cara da primeira bola. O Fernandinho é o cara que qualifica o primeiro passo. Hoje, o Atlético, ele precisa do Fernandinho. Não existe contexto, pelo menos até agora é testado, que o Atlético vá para um jogo importante sem o Fernandinho. O Campeonato Paranaense é o que eu falo para vocês. Ele dá indícios. Ele fala com a gente. E o que o Campeonato Paranaense está falando é vocês precisam muito do Fernandinho. Hoje, não tem substituto. Nem Christian, nem Alex, nem Sita, nem ninguém. O Fernandinho, ele entrega um nível muito mais alto. Entrega características muito mais claras ali. De controle de jogo, de bola no pé. Então, assim, foi bem traumática a ausência do Fernandinho no jogo contra o São José Ense. Torcer para o Fernandinho voltar do mesmo nível que ele saiu, tá? Que a partida do Foz do Iguaçu, do Fernandinho, foi um absurdo. Talvez uma das grandes atuações que a gente teve até agora nesse Campeonato Estadual. Outro que a gente deve ter o retorno ali é o Terence. E eu quero destacar, assim, que é um Terence muito mais das conexões. Sem o Terence ali, e até com uma boa partida do Vitor Bueno, mas eu senti o time se conectando muito menos. Dependeu de lances específicos. Eu acho que o Terence é o cara que conecta o centroavante ao Canobi, o centroavante ao ponto esquerdo, sabe? Então, é muito legal ver como ele potencializa esse sistema ofensivo como um todo. É um cara que ainda não fez gol na temporada. A gente está na expectativa por esse primeiro gol do Rei, né? Acho que é muito legal ver esse primeiro gol do Rei com a camisa do Atlético em 2023. mas já são quatro assistências, torcendo também para bater esse double-double na temporada. Está sempre batendo na trave com a camisa do Atlético. Acho que ainda não alcançou mais de dez assistências e mais de dez gols. Destacar também, obviamente, o momento do Canobi, né? O momento do Canobi requer campo. O Canobi, ele tem que estar em campo. O Canobi, ele precisa estar ajudando o Atlético. Foram muitos meses mal. Quando ele está bem, ele precisa estar ali realmente desempenhando a favor do Atlético. É um cara que vem participando, basicamente, de dois gols por jogo que ele está em campo. Então, é um cara que dá um volume diferente na ponta direita. É um cara que dá uma pegada ali. Vem trabalhando muito bem com o Kelvin. Se o Madson jogar ali, também acho que o Canobi pode conseguir boas soluções ali junto ao lado direito. E também vindo mais para dentro, buscando finalização, buscando assistência. Eu acho que o Coelho, no lado esquerdo, está na hora de ser titular também na baixada. Eu acho que pode criar um furduncinho legal. E o Coelho, ele termina o jogo contra o São Joséense entregando o que a gente mais espera do Coelho, né? Que é um capricho maior na hora de finalizar as jogadas. Se esse cara, ele consegue finalizar melhor as jogadas, ele é talvez o melhor jogador do Atlético. Na real, talvez não. Ele pode vir a ser o melhor jogador do Atlético se ele tiver um pouquinho mais de capricho. Então, assim, acho que a gente pode ter um ataque que a gente esperou muito temporada passada, num momento muito bom. Que é Coelho, Vitor Rocha e Canobi, cara. Esse ataque pode ser foda. Esse ataque pode ser um dos melhores ataques do Brasil. Ou até mesmo o melhor ataque do Brasil. Se você tiver Canobi voando para o lado do jeito que está, Coelho bem, finalizando as jogadas melhores, e o Vitor Rocha voltando bem, pelo menos esses meses ali, até a janela de verão da Europa. E na frente tem uma indefinição, né? A gente sabe que o Pablo não vai para o jogo, informação da Munique Vilela. Então, fica muito ali entre Romulo e Vitor Bueno. Eu confesso que eu gosto da ideia, tá? Eu confesso que eu gosto da ideia de um sistema ofensivo de mais mobilidade. Eu confesso que eu gosto da ideia de você não ter um centroavante fixo. Muitas mudanças de posição. A gente controla o Cu, a gente também fica sem um centroavante em um momento. E, por exemplo, é o gol que o Canobi faz. Porque é o Canobi entrando na área. Então, acho que quando você tira essa referência, você dá mais liberdade, você dá mais movimentação. Não necessariamente vai ser o Vitor Bueno de costas ali para a zaga. Em algum momento vai ser o Canobi, em algum momento vai ser o Ponto Esquerdo, em algum momento vai ser o Terence. Eu acho que pode ser um teste muito agradável a gente não ter esse camisa 9. O Palmeiras, por exemplo, jogou sem o camisa 9 há muito tempo. Era Dudu, Scarpa, Veiga e Rony. Então, acho que dá até para fazer um paralelo. É Veiga, Terence, Scarpa, Bueno, Dudu, Coelho e Rony Canobi. Eu acho que encaixa ali muito claro. Atlético tem muito potencial, Atlético tem muito material humano. Paulo Torra pode brincar à vontade. Tamo junto, Aranjo, rapaziada.